A fazer lembrar, já que custou, mas numa versão adocicada de água do rio. Foi esta a ambiência que, na tarde de 13 de outubro, esteve patente na tela do Centro Cultural de Ancião, cuja plateia encheu para assistir à exibição do documentário Ancião, Expedição às Profundezas. Este é o tema de um trabalho audiovisual da autoria de Rui Guerra, que retrata uma de várias etapas da exploração subaquática da nascente do rio Nabão, popularmente conhecida como Olhos de Água. A encabeçar este projeto juntam-se a Rui Guerra, João Neves e Sérgio Medeiros, que trazem consigo os nomes de duas associações sem fins lucrativos relacionadas com a espeleologia. O GPS, Grupo Proteção SICO, sediado na vizinha cidade de Pombal, e a Saga, Sociedade dos Amigos das Grutas e Algares, com sede em Lisboa. Ficámos muito impressionados, muito grátis, pela quantidade de gente que veio, de facto. O que quer dizer que isto provoca o interesse nas pessoas, o que é bom. As perguntas foram, algumas delas também, muito interessantes. E depois, as grutas têm este dom de puxar ao místico. Esta foi a primeira de três apresentações deste documentário no Conselho, pois na manhã de dia 14 haveria de voltar à tela, desta vez com um público escolar na assistência, proveniente do agrupamento de escolas de Ancião e da ETP-SICO. Uma coisa que eu reparei, uma mudança de atitude que se nota aqui em Ancião, enquanto que nos outros sítios todos, onde eu já apresentei o documentário, onde já tivemos também a apresentar o documentário e a apresentar ao fim ao cabo a exploração que foi feita, noutros locais, a reação do público é uma reação expectável, é uma reação de, ah, giro interessante, é um mundo subterrâneo, até devido ao acidente que houve há pouco tempo lá fora. As pessoas estão um bocadinho mais alertas para as questões das grutas e dos perigos que elas encerram, mas, de facto, há uma reação expectável. Quando nós estamos a apresentar o documentário e as pessoas veem estas imagens, veem a beleza ao fim ao cabo que as grutas encerram, que por si só é um ambiente lindíssimo, e veem, de facto, uma água cristalina, veem galerias a perder de vista, veem a emoção que elas transmitem é completamente diferente. Portanto, isso transpareceu muito nas perguntas, transpareceu na forma como, na paixão com que as pessoas estavam a colocar as perguntas, as pessoas diziam, ah, pois, nós já ouvimos falar disto já desde, estamos aqui desde pequenos, sempre sabemos que havia qualquer coisa, nunca saímos muito bem, isto, de facto, é maravilhoso. Portanto, isso é muito gratificante para nós, porque, ao fim ao cabo, é o retorno do documentário à terra natal dele, não é? Que foi aqui que ele foi feito, foi aqui que a exploração foi feita. O que é que são as grutas? O que é que elas representam? Em termos até de recursos, e isso é extraordinariamente importante, hoje, poder alertar justamente a população para os recursos que existem e que as pessoas desconheçam. e desconhecendo, obviamente, que desconhecendo não sabem como é que é um de proteger, como é que se vai proteger uma coisa que não se sabe que existe, não é? Portanto, é um pouco, também é essa a nossa função, e digamos que uma das nossas motivações para fazer o que fazemos. Para o futuro que a equipa envolvida neste projeto espera próximo, o caminho está aberto para se conhecer ainda mais o que há nesta zona específica, da área mais ampla, que é o Maciço de Sicó. E esse avanço passa por um melhoramento das condições de acesso à nascente do Nabão. Iremos com a Cefesa, a partir deste momento, e também tivemos aqui há dias uma reunião aqui na Câmara Municipal, mostrando todo o interesse em mantermos e aprofundarmos esta parceria, no sentido de valorizar o rei Nabão e fazer com que as pessoas, não só nós que estamos de cá, porque sabemos que ele nasce aqui, mas também os outros, e os outros são aqueles que vivem ao nosso lado, nos conselhos vizinhos, aqueles que vivem no nosso Portugal e que provavelmente não sabem que o rei Nabão nasce aqui do dia ancião, e nós estamos empenhados em criar condições para dar visibilidade a esta lei. Portanto, peço ou espero que me descrute um pouco desta tarde, uma tarde soalheira, uma boa tarde, para estarmos noutros sítios, mas eu vejo a sala cheia, mostra efetivamente o interesse que este filme está a suscitar nos ocidentes. Se nós conseguirmos passar a zona inundada da gruta e sair a seco, vai permitir naturalmente explorar muito mais distância, e há sempre a possibilidade de, nessa zona a seco, se encontrar um qualquer acesso à superfície, que a partir da superfície não é visível, mas que permita depois, portanto, mais espeleólogos entrarem por esse acesso, ou seja, um algarbo, ao fim e ao cabo, e explorarem a seco, a gruta. Isso seria, de facto, o ideal.